Li Men-Hee, fundador da polêmica seita Shin-She-Hoji, que se tornou o principal foco de disseminação do novo coronavírus na Coreia do Sul, pediu desculpas nesta segunda-feira e enfatizou seu compromisso de cooperar com as autoridades. Li, de 88 anos, se ajoelhou diante dos jornalistas reunidos na entrevista coletiva convocada pelo grupo religioso. Várias pessoas reunidas na entrada do complexo da seita em Gapieong também exigiram que o grupo fosse responsabilizado por ser o foco principal de disseminação do coronavírus. Na Coreia do Sul, já são mais de 4.300 infecções, com 26 mortes confirmadas. A região de Daegu, onde fica a sede da seita, representa 88% de todos os casos no país, o que forçou o governo sul-coreano a ativar medidas especiais na região para evitar o colapso da saúde. Na sede da seita Shin-She-Hoji, foram realizadas várias celebrações religiosas em massa no início de fevereiro, com a participação de uma seguidora de 61 anos que acredita se ter agido como um agente contagioso. A controvérsia seita foi acusada de não cooperar para fornecer rapidamente às autoridades uma lista de todos os seus seguidores para serem examinados e colocados em quarentena. O governo sul-coreano testou mais de 293 mil membros e outros 4 mil ainda não foram localizados.